Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje a gente vai reagir Companhia. Companhia. Companhia? Companhia. Companhia? Nia. Nia? Nia. Nia? Tanto faz, pô. Mano, companhia não escreve diferente? Ou é assim mesmo? Companhia. Companhia. Meu Deus do céu. Enfim. É porque não existem dois tipos de companhia? Companhia de tipo... Sim, de companhear? É, de acompanhar. Tipo, eu tô aqui como sua companhia. Sim. E companhia de tipo uma corporação ali, várias pessoas juntas. Rapaz. Desculpa, reproveito. Companhia letal. Letal company. Iron Master. Mano, diferente, né? Tipo, um jogo de letal company. Um jogo? Eu tô todo pugado hoje. Uma música de letal company. Jogamos letal company e também jogamos aquele outro que parece com letal company, só que é de Toma Susto lá, que é bem legalzinho. Mano, enfim, se você quiser ver a gente jogando letal company, vai sair lá no Santoriú Joga, tá? Pesquisa aí, Santoriú Joga. E se você tá se perguntando por que a gente tá nesse layout, é porque basicamente a gente tá fazendo a live infinita, tá? Como eu tô falando em vários vídeos aqui do canal. Exato. Então, se você quiser comparecer, pesquisa lá na... Na... Na Twitch. Vou falar. Na Twitch. Santoriú React. A gente vai estar ao vivo... Gente, desculpa. Eu tô em live. A gente vai estar vivo. Eu tô em live faz acho que oito horas já, então... É, então releva, tá? Enfim, é... Compareça lá na roxinha Santoriú React, tá bom? Entre duas da tarde até meia-noite. Pra vocês verem que eu já tô ficando maluco de tantas horas de live que eu já tô aqui. E é isso, tá bom? É nóis. E simbora. E se inscrevam no canal aí. Cinefai, primeiro link na descrição. Canal do Aero Mássio na descrição também. E bora, que eu não tô pra falar hoje não. Seis horas? Meu Deus, eu tô até maluco já. Na minha cabeça eu tinha feito oito horas, eu tô só seis. Uma meta cumprir pra chegar no final. Tem que se eu não conseguir, vai ser letal, letal. Colete as pés, letal, letal. Faça a sua meta, letal, letal. Faça tudo certo, finge que é normal. Ou nossa companhia pode se tornar letal. Já selecionei a lua que iremos. E dessa vez não podemos perder tempo. Alguém sabe o quanto nós ainda temos. Não, 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 não. Sempre da última vez nós morremos. Mas eu sei que juntos nós conseguiremos. Claro. Eu era abandonado. Eu acho que só sobrou eu e você. Tô indo aí. Tô indo aí. departments. K Jasper e tista de コ Reg Burger� home game 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 A nossa companhia pode se tornar letal Ligar o walkie-talkie Ainda não liguei Vixe, não sei Vai ser impossível bater essa meta Com essa equipe de patetas Vamos voar Comprei uma lanterna pro nosso caminho iluminar Então bem-vindo a companhia, acabamos de pousar Vendeu todo esse lixo, vamos continuar A meta dobrou, o jogo continua Nossa, será que chato isso? Difícil, mano Cuidado de piso Todos morreram Cara, eu só lembro Eu só lembro Olhando esse bagulho Achei um item Fui pegar o item, era uma bomba e morreu Meu Deus do céu Na moral, aquilo ali foi muito bom Foda Propulsores ativados Então vamos coletar Quero espaço Ninguém vai te ouvir Gritar Uma meta cumprir Pra chegar no final Vem que seu não consegui Vai ser letal, letal Colete as peças Letal, letal Faça sua meta Letal, letal Faça tudo certo Finge que é normal A nossa companhia pode se tornar letal Letal, letal Tem muitas artes, né? Cê é louco Caraca, mano Gostei pra caramba Foi uma pegada um pouco diferente Do que eu tava imaginando, tá ligado? Cê é louco Enfim Temos ali a ficha Letra Tom Papiros da Batata Instrumental pelo Iron Master Mix e Master pelo LBK Tambineio pelo Zerado Edição pelo Arte Editor Bladeizada Infedit Amigo Nugget Ian Steven E Zodíaco Editor Legendas pelo Kiasch Aí a gente tem as vozes, né? A principal foi o Iron Master O Amigo 1 foi o Papiros da Batata E o Amigo 2 foi o Crono A gente tem os artistas ali também E Guia da Edição Letal Company Cara, gostei pra caramba Realmente E acho da hora Passou a vibezinha do jogo, né? É, né? Que você se divertir Você fazer cagada Tem um terrorzinho ali, né? Que você fica com medo do bicho te pegar Tipo, é muito da hora Enfim, tipo Nossa, eu tô meio caolha Agora que eu ouvi Do nada, do nada Ai Do nada Enfim, ao mesmo tempo tem o terror É engraçado o jogo Então, tipo, você não fica com medo Ah, muito da hora a música Ficou muito braba Eu não sei se tá tendo Ou é só coincidência Mas várias pessoas soltando música de jogo Então, é Eu acho que o Papiro soltou uma música de jogo também Ali de um palhaço Não sei Caramba, né? Fale aí nos comentários Se teve outras músicas Tipo, com esse tema Que soltaram tudo hoje Talvez um mini dropzinho, né? O povo tem a maneira de fazer isso, né? Tipo, junta ali dois, três artistas E fala, bora fazer de um Um tema específico Tipo, terror, né? No caso Enfim, não sei Mano, gostei pra caramba O canal do Iron Master tá na descrição Junto com o link do vídeo original Rapaziada, por favor Se inscreva lá no canal do Ario Também se inscreva aqui no nosso canal Ajuda a gente Estamos na meta aí De pegar 150 mil inscritos Então, pô Até o final do ano, né? No caso Então, ajuda a gente E como eu falei no início Se você pulou A gente está em Live Infinita Então é por isso que a gente está É... Gravando nesse layout Se você quiser Comparecer na Live Infinita É só você Ir lá na Twitch Pesquisar Sanctuaryo React Entre duas da tarde Até meia-noite A gente vai estar em Live Claro, se o famoso termômetro, né? Que a gente chama isso aqui de termômetro hoje, rapaz Então se tiver aumentando, aumentando, aumentando A gente vai ficando mais tempos em Live Quem sabe uma semana, duas semanas Três semanas, um mês Três meses, um ano Dois anos, não sei Mentira, eu não sei se tudo isso talvez Tá ligado? Tem chance, tem chance Então cola lá E fala que foi pelo vídeo do Iron Master, tá bom? Dois vídeos aqui pra você ver No meio da tela Aqui do lado esquerdo Tem o canal de vlog Do lado direito tem o canal de live E eu já estou tudo bugado hoje E é isso Tamo junto, era isso E bye E tchau